Felipe Suchar, que é o criador do RPG, eu pensei que você tivesse trazido o RPG para o Brasil. Não, você criou o RPG. Eu criei o RPG. Eu trouxe no Brasil e estou fazendo cursos em 10 países, cujo é o Brasil. Olha só, e mais do que ele foi o criador do RPG, ele casou com uma brasileira. É verdade, ele casou com uma brasileira. Vocês estão casados há quanto tempo? Bom... Ela está na plateia, cadê a sua esposa? Tanto! Ela está passando a cola para ele do tempo que vocês estão casados. Obrigada pela tua presença, Sônia. A RPG, muita gente ainda não sabe o que é RPG, então eu gostaria que você explicasse o que é RPG. Bom, é uma metade de fisioterapia, só para fisioterapeutas, para fazer principalmente a correção da morfologia. Porque hoje, com nós três, com a profissão, estamos sempre sentados, os nossos músculos são sempre encortados. Então, isso afeta a nossa morfologia, a postura. Entendi. E depois vai acarretar dores, em particular no nível da coluna vertebral. Não, eu tenho aqui, olha, 80% das pessoas no nosso país têm ou terão problemas de coluna. 80%! Um dos tratamentos mais indicados para cura e evitar isso é RPG. Por quê? Porque a gente aprende a ter uma nova postura, né? No trabalho, no dia a dia, como é que a gente tem que ficar? Não, não só aprender, mas se modificar de um modo definitivo. Porque com a atividade profissional, com tudo isso da vida moderna, os nossos músculos são sempre encortados. Então, vamos sempre nos deformar e nós temos que enxicar esses músculos para dar às pessoas uma capacidade definitiva, não é paliativa RPG, uma capacidade definitiva de ter a melhor postura possível. E assim, podemos corrigir todas as lesões, o que se chama lesão, as dores do pescoço, de lombar, de dorsal. Nós temos até um modelo que vai contar para a gente. Você já faz RPG? Já, eu sou fisioterapeuta. Ah, é fisioterapeuta. Mas menina fisioterapeuta também pode fazer nas horas vagas umas fotos. Você pode ficar à vontade, desfilar à vontade, mas você é fisioterapeuta e pratica o RPG? Pratico também. Quanto tempo? Bom, eu comecei no ano passado a praticar e a minha postura melhorou bastante e dos meus pacientes também. E tem idade para começar a fazer RPG? Na verdade, desde a infância já pode iniciar. A criança pode fazer RPG, mas uma senhora que está ouvindo pela primeira vez, ela pode procurar um fisioterapeuta e fazer RPG? Pode. Então, não tem idade, nem restrições? Tem algumas restrições. Quais são? Algumas restrições no sentido de alteração de concentração da pessoa? De nível psico... Acho que o doutor pode te ajudar aqui. Quais são as restrições? Não tem restrições. Podemos trabalhar com pessoas extremamente jovens ou pessoas extremamente idosas. E pessoas que têm outros problemas de saúde, por exemplo, outros problemas, diabetes... Só que se as pessoas vão participar melhor, a sessão vai dar melhores resultados. Mas todo mundo pode aproveitar do RPG. Mas até quem tem problemas de saúde, por exemplo, que tem diabetes, que tem... Não. Não estamos fisioterapeutas. Isso é o problema dos médicos. Nós estamos exatamente no quadro da nossa profissão de reeducação, de correção da postura... Então, uma pessoa que é diabética pode fazer o RPG. Não tem nada a ver. Sim, mas para tratamento de diabetes... Não, não, não. Não é isso que eu estou te perguntando. Eu estou te perguntando se uma pessoa que tem outras doenças pode fazer o RPG. Não é uma contraindicação se não tem contraindicação médica. Entendi. Então, vamos mostrar. Ela tem. Ela já tem uma postura ótima. Não tem, doutor? Quase. Quase. Então, vamos lá. Vamos mostrar. Para dar uma coisa um pouco mais visível, para fazer perceber os problemas que temos, a colega não tem grandes problemas. Mas podemos criticar um pouco os ombros dela. Então, se eu vou querer corrigir os ombros, você pode ver que imediatamente ela vai compensar. Entendi. E se depois eu vou acabar com esta compensação, ela vai dobrar os joelos. Então, é por isso que a reeducação postural se chama global, a RPG. Porque para fazer um esticamento, temos que esticar em globalidade. Como os músculos são organizados em forma de cadeia dos pés até a cabeça, se eu vou corrigir um lugar, ela vai ficar assim. Não presta. É, todo mundo fala que tem que esticar as costas. Mas aí a gente anda esquisito, né? Ninguém anda assim na rua, anda. Não dá. Então, vamos ver como é que funciona. Vamos lá. Então, vamos dar um outro exemplo. Porque a colega que não tem grande defeito, travou uma vertebra cervical. Ah é? Você travou uma vertebra? Tem uma dor aqui no nível da primeira cervical. Então, o que acontece? Eu vou destravar a primeira cervical de um modo mais delicado possível. Mas você pode ver imediatamente que ela está fugindo. Está torta, né? Está torta. Porque depois de ter travado a primeira cervical, toda a sua musculatura se organizou como uma defesa. Os músculos se retraíram para fazer uma defesa. Então, para destravar a sua primeira cervical, se eu vou deixar andar o ombro assim, se eu vou deixar andar o tórax assim, Quando a depoche ela vai retomar a posição correta do ombro do tórax, a cervical vai trabalhar de novo. Então, temos que fazer um trabalho global extremamente delicado no nível das articulações. Mas se queremos duração, se queremos não fazer um tratamento paliativo que vai durar umas horas, uma semana, Temos que fazer todo esse trabalho global para não aceitar as compensações e modificar a postura para ela não travar de novo. Mas eu queria ver como é que é, que funciona o RPG. O senhor podia mostrar para a gente, por favor? Isso que ele já está fazendo é uma forma, parece uma massagem, mas no fundo o RPG é tido como ginástica, viu gente? É uma tração para liberar o achatamento das vertebras e eu vou fazer um início de correção e imediatamente... Só um minutinho, dói? Não, quando ele corrige, dói. Quando ele corrigir a compensação, daí vai doer um pouquinho. Sim, porque vamos encontrar de novo a lesão e para nós é um excelente sinal e vamos dominar a dor, temos uma técnica para dominar a dor, mas podemos dizer que fazemos uma gimnástica chirurgical. Vamos encontrar a causa dos problemas, onde está a epina irritativa, o que está atrapalhando as pessoas e vamos estravar, então com calma, e por isso que dói será sensível, eu vou corrigir o ombro, eu vou corrigir o tórax. Ela está enrijecendo, se ela tem que fazer uma... Quando eu vou corrigir o tórax, ela vai compensar com a bacia, então vai, vai, vai assim. Eu vou ter que corrigir a globalidade só para corrigir uma cervical. Então é um trabalho que é extremamente técnico. Então, assim, você que tem uma ideia, ah, RPG, eu vou fazer RPG, tem muita gente fazendo RPG no Brasil, tem muita gente que paga uma fortuna para fazer o RPG, só que na verdade você tem que procurar as pessoas que realmente são boas no que fazem, estudiosas, que se dedicam, porque tem muita gente por aí usando o método RPG, mas sem ter o conhecimento. Ele está dizendo aqui que isso é uma técnica, que isso é um estudo, que para corrigir uma vértebra, ele vai ter que deixar, vai ter que fazer um RPG no corpo inteiro por causa de uma vértebra aqui em cima. Então, assim, é um negócio que dá trabalho. Isso fica aqui mais um pouquinho, peraí, que eu só preciso falar com o pessoal da minha plateia. Oi, quem que está falando? Como é que você chama? Júlia. Júlia, Júlia, você tem quantos anos? 17. 17 anos? Nossa, você tem 17 anos, Júlia. Não quero dizer que você é velha, mas não parece. Parece? Parece, gente, parece um mulherão, assim. Eita, parece um mulherão. Vamos lá, pode reclamar, pode fazer o seu elogio, pode usar a tribuna como você quiser. A minha dúvida, doutor Felipe, seria assim, a respeito de salto, porque é uma coisa assim... Salto? É, salto alto, mulher. Tanto é o salto firma, que o salto quadrado, a plataforma, se isso influencia na postura... Doutor Felipe, o salto alto influencia na postura? Influença, porque vai encurtar a barriga da perna, os músculos que são atrás, aqui, e vai encorajar de cavar um pouco mais no nível lombar. Entendi. A brasileira gosta de cavar um pouco no nível lombar, mas depois, se vai acarretar do resto no nível lombar, é um problema. Então, o conselho que podemos dar é que quando você quer fazer elegância, botar salto alto, não tem problema. Mas quando está no trabalho, quando está em casa, evitar, é melhor. Tá ótimo. Muito obrigada, doutor, pela tua presença. Olha, eu vou deixar o endereço aqui, o endereço eletrônico, www.sbrpg.com.br. Aí lá você tira suas dúvidas, o doutor Felipe, que está aqui com a gente, foi ele que inventou essa técnica, então não tem ninguém melhor do que ele, para te dar boas explicações. E, de repente, até para você que não mora em São Paulo, não mora por aqui, você pode até ter boas dicas de como dormir melhor, como deixar sua coluna melhor, para evitar as dores. Afinal de contas, 80% das pessoas do nosso país tem ou terão dor nas costas. Então, a gente tem que se cuidar. Tem que acrescentar uma coisa extremamente séria. Para pessoas que são interessadas em praticar RPG, fisioterapeutas, pacientes, tem que procurar a RPG. Não tem diversas RPGs, tem só uma. Só tem uma RPG, hein, gente? E uma coisa complexa é chamar a Sociedade Brasileira de RPG aqui em São Paulo, a Bruxelles. Tá bem, doutor. Muito obrigada pela tua presença. Eu vou para os comerciais. Eu volto com o Gabriel Pensador, com a Tribuna Livre aqui para a nossa plateia. E mais, com o Hermano Renning, que está acompanhando ao vivo o que está acontecendo lá em Brasília. E vai dar mais notícias para a gente logo depois dos comerciais. E sai daí. O que está acontecendo lá em Brasília? E o que está acontecendo lá em Brasília?